Sejam bem-vindos a nossa série dramática de suspense muito divertida. Vamos lá conhecer os nossos detetives! Transcrição e Legendas Pedro Negri Pronto? Muito bem, criançada! Olha aí pra ver onde está a gente! Faz a bonheta! E, gente, dá o like, se inscreva no canal e você não vai falar nada, você é calado! Fala! Vamos lá, então! Agora vocês vão... Ative o sininho das notificações! Vamos lá! Vocês vão receber a primeira prova... Calma! A primeira prova... E as regras do nosso jogo! Tudo bem? Eu vou ler e explicar! Prestem atenção! A regra vai ficar com vocês e vocês vão poder colocar no clubinho, tá? Primeiro caso, vocês vão ter que desvendar o caso! Então, vocês têm que descobrir o motivo, com o que foi usado e quem é o assassino, tá? Para descobrir quem está embaixo da máscara, vocês têm que saber tudo isso, para depois poder adivinhar quem está debaixo da máscara. O lobisomem, ele vai ajudar o assassino a pegarem vocês. Se vocês conseguirem... Se vocês conseguirem descobrir ao decorrer quem é o lobisomem, vocês podem ter uma dica crucial e o lobisomem é eliminado, tá? O assassino e o lobisomem, eles podem desclassificar vocês se pegarem. Então, se eles pegarem vocês, vocês estão eliminados. Se encostar ou puxar o cabelo, não vale. Ah, graças a Deus, né? Só o clubinho pode trancar. Mas se tem chave aqui, como está a chave? Já deixa o chave na mão, no bolso, né? Ah... Haverá um personagem aleatório que pode ajudar vocês ou dar dicas falsas, então fiquem atentos. Só, boa sorte, as regras estão aí, a dica, tchau. Mentira, dantinho, abre a dica, que você vai segurar a própria galerinha. Quer entrar, Gabriel? Você não faz grande dica, né? O que é que eu abro? Ai, gente, eu tô morrendo de medo, essa música azul. Primeira prova para receber seu primeiro caso. Busque pela luz. Se não... Se não, duas chamas, três opções. Escolha a... Meu, a minha irmã, ela tem uma letra? Vem te entender. Entendi. Vamos lá. Eu não entendi. Ó, eu não entendi algumas partes, né? Ó, primeira prova para receber seu primeiro caso. Busque pela luz. Busque pela luz. Se não, duas chamas, três opções. Escolha a... Escolha a... Não, escolha alguma coisa e terá sucesso. Eu acho que tem uma lâmpada em cima do negócio da cozinha. Tem. Ó, é o seguinte, gente... Segura aqui a guarda. Oi, então. Gente, é o seguinte. Tem um macaquinho aqui. Ele vai cuidar do nosso lugar aqui. Eu troquei ele. Eu não dei banho nele ainda. Não tem jeito a ver. Não vai dar pra segar. Mas, eu acho que é lá. Nós vamos precisar ver. Então, vem com a gente. Vamos, Andinho. Vamos passar, gente. A gente já passava... Vamos passar para o banheiro. Passa para o banheiro preto, correndo. Gente, eu não tenho medo de chorar. Vou chorar. Aqui, Andinho, corre. Pera. E agora? Muito bem. Tem que escolher alguém. Escolhe uma. Ah, vamos lá. Para aí. Espera aí. Espera aí. Calma. Então. Eu tenho mais ansioso. Vocês têm três opções e duas chances de pegar o ovo certo. Tudo bem? Vamos. Peguem o primeiro. Lentinho, vai. Muita sorte, muita sorte. Ai, meu Deus. Pode abrir? Tem que abrir. Ah, não. Ops. Tente novamente. Nossa, nós temos uma chance. Mais uma chance. Pensa bem. Agora nós vamos ter três. Nós vamos ter os três de papelzinho, porque a gente é demais. Peguei. Tente novamente. Ops. Tente novamente. Ah, ah. Perderam a chance. Mas eu não sei fazer eu. Tá. Bom. É o seguinte. Eu vou pegar aquele canção. O que eu não peguei? Ô, Gaby. Vem participar. Por que não? Gente, Gaby. As perguntas? Presta atenção. Como for... Era um caso vocês errarem. Vamos lá, então. Não. Você pensou na minha vida? Presta atenção. Escolha uma dessas três cartas. Eu escolho. Escolha também. Tá. Obrigado. Se vocês acertarem uma pergunta, vocês podem abrir o próximo ovo. Tudo bem? Cuidado. Tô meio de medo, galera. Qual é o nome do coelho da Mônica? Pode discutir. Acila, acila, acila. Rapidinho. Cada um pode dar uma resposta? Não. Uma resposta só. Tem mais... Acho que tem mais duas perguntas. Vamos. Acila, acila, acila. É uma pergunta só. É uma pergunta só? Tem que acertar. Vai. Pode. Samson. Acertaram. Muito bem. Você tá aqui. Eu quero pegar. Peguem o ovo. Gente, o que é o que é? Nadinho, o que é o que é pra você? Porque meu irmão, outro dia ele fez um enigma pra mim. Só ele descobriu qual era. O que é o que é? Vive no alto e chega no chão. É verde. Faz fotossíntese. O que que faz fotossíntese? Celular. Vamos para o clubinho, desculpa. Vai, corre, corre, corre. Antes que alguém pega vocês. Porça, merda. Gente, nós viemos aqui discutir. Segura a porta porque eu esqueci. Eu não sei onde tá a chave. Onde é que a gente... Gente, acho que eu vou apoiar o celular aqui. No material do meu primo. Ai, não. Vai dar uma merda, né? Olha, ele tá ali segurando a porta. Vai ter chave. Tô tentando achar a chave, mas eu não vou achar. A gente vai procurar no próximo episódio. Vai ter chave, galera. Aqui, ó. Nossa, ó. Gente, eu rasguei. Eu rasguei. Vamos lá. Ó, Nandinho, presta atenção. Ô, não sei celular. Vale usar celular? Acho que não vale, né? O que é o que? Vive no alto e chega no chão. É verde e faz fotossíntese. Fotossíntese? O que é que eu falo assim? Eu acho que é um negócio pra editar a foto. Vive no alto? Uhum. Gente, eu acho que eu sei o que é. Minha mãe, se não me engano, minha irmã, ela deu um negócio... Só que eu não sei se tá aqui, eu tô na loja do meu pai. Um negócio que é um negócio círculo assim e é uma luz, sabe? Eu sei que é... Então, mas tem que ter o cabinho pra subir. Não tem o cabinho. E é verde. Não sei se é verde ou se é branco. Não é verde, mas é branco. O verde se não me engano tá na loja do meu pai. Vivo no teto e é verde. Não é aquela luz da cozinha? Dá pra fazer uma foto da hora de ir lá. Pode ser. Quem que vai olhar? Tem que filmar quem vai olhar. Corre lá. Corre, mas eu vou ficar na porta. Bate na porta. A gente acha que... A gente acha que... Acabou. Acabou, acabou. Tá lá preso, né? O negócio tá de queda demais. Cuidado, Nardinho. Nardinho, vai cair, vai cair. Gabriel, não se mata. Eu acho que é a sua foto. Peraí, você tem que ver. Tem que ir lá fora, corre. Quem vai na frente? É você. O que? Ele tá desustado. Te amo. Gente, cheguei Segura aqui a câmera Ele se matou ali Vai, meu Você quer mais forte, deixa eu ficar na porta Vem cá, segura a porta Deixa que eu segura, vai Meu Deus, galera Desculpa A gente achou o caso A gente vai ler pra vocês Segura a porta Caso o assassinato Do Multimilionário O real O senhor Hugo Boss Agitou Toda Agitou Toda a sociedade E Excêntrico Velhinho, não deixou o testamento De forma que Centenas de pessoas Subitamente Apareceram Alegando serem parentes Com o direito Das riquezas do solteiro Velhinho Eles vinham De todas as partes Desde Luiz Montes de dinheiro Até A camareira Do hotel Penélope Os peritos Os peritos Ficaram Interrogados Interrogados Acho que é isso Ah não Integados Integados Entregados Que teria sido Usada para Administrar O veneno No sangue De Hugo Boss Mandinho Fica na porta Ai tem uma pista Aqui galera Mas é uma idiota Daí Vou terminar de ler Tá O que é o que é Digo O senhor Hugo Tinha obsessão Por limpeza E trazia Sempre junto Ao seu médico Particular Doutor Carlos Carlos Para analisar Seus aposentos Estavam livres Para Germes Daí Deixa eu ler Pro povo Se quiser ler Mais uma vez Caso gente Caso é muito grande O que é o que é Mantém sempre O mesmo Desculpa galera Não importa o peso O que é De novo Mantém sempre O tamanho Não importa o peso Cachorro Ai Mantém sempre O tamanho Não importa o peso Ah claro Eles vão deixar Com meu cachorro Harry Potter Os dois não deixaram Pissar lá Eu vou sacar eles Antinho Ó Todo mundo Só para dar uma olhada Nós temos que ficar Segurando o filme Gente Vamos pensar mais O que é o que é Pô 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 Pê Gente Meu Deus O que é o que é Mantém sempre O mesmo Tamanho Não importa o peso Não importa o peso Planta Não 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 mantém sempre O mesmo tamanho Toalha Porque fica pesado Quando mora O que é Mesmo O que é O que é Mantém sempre O mesmo tamanho Não importa o peso Plantinho Pega todas as dicas Mantém sempre O mesmo tamanho Não importa o peso Sempre tem o mesmo tamanho De um calçado E não importa o peso Quer olhar aqui Deixa eu olhar Gente Não tem nada Gente Eu mostrei Com a maçalita da porta Rolandinho Gente Recolhe Meio que recolhe as dicas Vamos deixar guardar No esconderijo Põe na gaveta Hã? Gaveta Vou pôr Mas depois gente A gente vai guardar Eita Tô formando o lado errado Eu tô assim Vai Landinho Pensa gente Será que pode Pô Não sei Adulto Não Não Eu não tenho sempre O mesmo tamanho Não importa o peso Tipo assim É tipo o cacau Ele mantém sempre O mesmo tamanho Não importa o peso Ele fica pesado O que a gente faz Entendeu? Ajuda gente O que é mesmo? Mantém sempre O mesmo tamanho Não importa o peso Deve ser tolho Vai Gente Landinho Segura a porta aqui Que eu vou olhar Nesse daqui Eu vou olhar Linha Segura a porta bem firme Porque tava batendo Galera Vocês não tem noção Landinho Não é assim né Eu tô segurando A maçaneta Eu tô segurando A maçaneta pra cima Gente Eu acho que não deve estar aqui Porque eles vão ter Meio passar de novo Pode ser Espera gente A gente pegou uma tela Aqui no meu A maçaneta Então eu não sei Isso Desenho Ai gente Eu montei essa E se for a gaveta A gaveta Ela vai manter Sempre o mesmo tamanho Não importa o peso Quando as coisas eu colocar Tem muita gaveta Tem muita gaveta aqui Gente Eu acho que vocês vão pensar Muito Vem a primeira gaveta Daí Desculpa Ali a primeira Não, mas é a do outro lado Não, é a do outro lado Essa aqui É Gente Não mostra aqui dentro Pelo menos Eu não sei Porque o sapato Meu irmão tem que sair Do mesmo tamanho Mas o sapato Vai subir em cima Vai no quarto peso Gente Não liga Porque assim A gente ia gravar o vídeo Aí a irmã falou o seguinte Arruma o quarto Nós arrumamos Também não mostra aqui Porque tem que Tem muita meia suja É o guarda-roupa do meu irmão Ele tem 17 anos Vai fazer 18 anos que vem Pode chamar Que ele atende Vamos chamar Uma namorada do YouTube Para ele E se for roupa Ai gente Pode ser muita coisa Antinha Você não está segurando a porca Peraí Deixa eu dar uma olhada Galera Desculpa Tem que abrir e fechar Muito rápido Entra galera Não Está filmando assim Você filmou Alá calá Gente Não Mas eu fui filmar Do outro lado Imagina a gente Precisa ir no banheiro No meio do vídeo Só eu Estou fazendo isso Gente Nós também vamos ter Várias participações Especiais Da minha coelha Eu vou ter minha coelha Eu vou juntar Nossa Tem muita gente Chega A gente vai pesquisar No Google E a gente já vai Estou zoando Bem que podia Aqui está tudo Que a gente já ganhou Hoje Imagina os dias normais Eles demoraram muito Para fazer isso Eu não sei o que Eu acho que Eles vão botar na porta Segura Pô gente Ajuda a gente Ajuda A gente não está sabendo Não Mesmo que a hora Que esse vídeo Fora ao ar A gente vai descoberta Não vai descoberta Ou vamos ficar aqui O dia inteiro Vamos ficar aqui No final do vídeo Pô eles Bora Segura a câmera Aqui Pera aí Acha O que é Acho que é esse aqui Não Vou tirar Os seus buchinhos Gente Ele colocou O sapato E eu estou Descalço Você não vai sair Nandinho 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 Eu sei o que Balança Ai Ferrou Pera aí Pega as pistas Gente A gente vai guardar Ali 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 Segura aqui Eu tive uma ideia A gente não vai mostrar Nandinho Mostra você mesmo Porque senão Ele pode ver Segura a porta também Mostra você mesmo Segura a porta Não me mostra Porque eu vou guardar em algum lugar Não mostra? Não Gente Ele já vai saber Vocês estão com muita dificuldade Não A gente descobriu já A gente já sabe A gente já sabe Presta atenção A gente já sabe A luz ilumina A luz ilumina? Gente Eu acho que é balança A luz ilumina a balança A luz do quarto Da minha irmã Tava seis Agora tá apagada Vê se a balança tá aqui Gente Eu não sei onde a balança tá Eu não sei Eu não sei onde a balança Eu não sei onde a balança Vamos ver se eu não vai me ver Pode ser a luz Vai gente Vem cá Vamos mostrar pro pessoal Mandinho Fica aí Abre a porta Agora eu vou fazer Ai meu Deus Não tá lá não Mais né Porra Nantinho Vai ser sua mãe Viada Pensei que era ele Vai tá lá Nantinho Vem Eu não sei onde a balança Eu não sei onde a balança Ele tá ali 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 Vocês viram Eu não mostrei Juro Daí 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 Que eu vou mostrar Ai Gabriel Entra aí Tá rápido Rápido O caminho Gente Meu primo entrou Ai Nantinho Acho que não tá mais lá Vem gente Vem cá Nantinho Vamos mostrar pro pessoal Nantinho Fica aí Abre a porta Ponte Agora eu vou fazer Peraí galera Nantinho Segura aqui Ó Teto A gente quer tirar uma dúvida Vem cá Segura aqui Nos outros corpos A gente não pode só trancar A gente pode fechar a porta Segurar Pode Só não pode entrar no quarto Da tia Cat A tia está de baixo Pega rápido e foge De baixo? Pode Nantinho Gente vem Vamos Nós temos que sair com ele Pegar e sair com ele Ai Nantinho Eu vou tomar não Nantinho Nantinho Ele está ali Ele está ali Ele está ali Ele está ali Eu não sei o que você falou Ele está ali Ele está ali galera Primeira dica assinada do Profeta Primeira dica assinada do Profeta O provador da comida do senhor, o Boss, Bruno Lopes, assegurou que havia comido tudo o que o senhor Boss comeu Durante os últimos 40 anos Primeira dica assinada do Profeta Eu tenho que guardar a dica Guarda, não vou mostrar Então vem cá Nossa, acho que é um lugar muito alto, vamos lá Olha a tua cama Eita, grudou meu cabelo junto Gente, a filmagem não vai estar aberta Descobre Descobre, descobre A gente não tem nada, só que a luz do quarto do meu irmão está acesa e a da cozinha também E eles não deram alguma coisa, um que é o que é Então a gente precisa investigar, a gente precisa sair pela casa Você quer entrar? Não Sim ou não? Sim Quer entrar, Gabi? Vai, vamos, vamos Vamos Não tem dica para a gente poder ir para algum lugar Então nós temos que andar pela casa Vamos procurando os cômodos Gente, acho melhor não Acho melhor não Eita, tem gente tentando abrir a porta Com licença, produção, produção Vamos acabar com a pipoca aqui, tio Andy Vamos lá Tudo bem, galera? Tudo Como que foi esse primeiro episódio de vocês? Bom, pelo menos ele não sai correndo atrás, gente Porque se sair, você tem só Deus que pegar Porque nós somos dois idiotas Juntos Eu trouvendo um lendinho O Gabriel assustou, saiu correndo Bom, então o jogo Vocês conseguiram entender como o jogo vai funcionar Uhum, mais ou menos a gente já escondeu Vai ter charada Vocês vão ter Agora vocês receberão o caso Então agora vocês receberão o caso Conseguiram ver um pedacinho do nosso assassino E ele vai estar rodeando vocês Pode ser o assassino ou pode ser o lobisomem Que estava aí Ele está com máscara, gente Do leão Não, é do leão O que é que você é o lobisomem? Não importa Pode ser um dos dois Pode ser um dos dois Tá? Fiquem atentos Para vocês não serem pegos Tudo bem? Estudem o caso Nós escondemos não A dica Que vocês tem Foram essas Tá? Para conseguir a dica Vocês tem que Fazer alguma prova Então não vai adiantar vocês ficarem só no quarto de vocês O episódio O episódio Pode mudar De lugar Então você O club O clubinho de vocês vai ser um cantinho O único canto que vai poder ter chave Tudo bem? Então a gente Tipo assim A gente pode ver outros lugares Que pode ser A gente estudar Para fazer o curtir Vocês podem ser pegos de surpresos No episódio Mas aí vai ter que estar filmando Senão não vai ser Não vai ser chave É lógico Vai filmar né? Parece ser retardado Mas aí vai falar para a gente Não vai ser pego de surpresa Vai ser pego de surpresa A gente só vai chegar com a câmera filmando vocês Ih gente Então Fiquem espertos Estudem o caso Para vocês poderem dar a dica Próximo episódio Pode estar perto Pode estar longe Tudo bem? Então Finaliza o vídeo Tchau galerinha Esse foi o vídeo Que eu não tenho entendido 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 Mas A gente vai fazer um pouquinho Um pouquinho Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para você ficar feliz E tchau E tchau